Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André Bem-vindo aqui ao Flutrix Brinquedo Assassino Parte 3 Lançado em 1992 Triologia, confere os outros dois vídeos Choke 1 e 2 Que eu vou deixar aqui em cima no card, hein? Confere agora aí Brinquedo Assassino Parte 3 Choke, o brinquedo possuído por um assassino em série Está altamente desesperado E vai atrás do Andy Numa escola militar atrás de vingança Vingança do Andy Ele vai querer derrotar o Andy de qualquer maneira E até encontrar o Andy Ele vai gerar um rastro de morte Aonde ele passar E tem uma novidade O Choke, ele vai falar agora com um novo menino Então ele vai ter um novo hospedeiro Ele não vai precisar do Andy Então ele vai querer mesmo matar o Andy O Choke, ele vai armar várias jogadas mortais Nesse terceiro filme que vai fechar essa trilogia sensacional Você vai ficar hipnotizado e chocado com o Choke Parte 3 Se você não assistiu Choke Parte 1 e Parte 2 Corre, confere Tem vídeo aqui no canal falando sobre esses dois filmes já também Choke está com sede de vingança nesse filme Mesmo se passado oito anos ele quer se vingar daquele que já o derrotou duas vezes atrás E ele é um assassino em sério Ele é um psicopata, ele é desequilibrado Charlie Lou Ray Assassino Louco Quer pegar muito o Andy Quer matar o Andy E o Andy vai ter que se libertar do Choke Nessa armadilha que ele vai criar Que vai ser sensacional Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve agora Ativa o sininho Deixa seu like no vídeo É importante Compartilha com seus amigos Se já assistiu Choke Já assistiu na infância Ficou com muito medo Eu já tive muito medo do Choke De falar sério Quando eu era criança eu era traumatizado Minha irmã ganhou uma boneca que falava E se mexia Só de me lembrar eu já começo Tipo me tremer O final dela foi tenebroso Tem vídeo aqui no canal Tem card aqui em cima que eu vou deixar Pra você conferir Faz maratona no canal Tem muita dica de filme De série Vale a pena demais Me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos Aqui no Youtube Se inscreve no canal Me dá essa moral aí Tchau, tchau Até o próximo vídeo Eu aguardo o seu comentário Tchau Diretor Jack Bander Vem pro clube do canal Não se esquece Tchau, tchau 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 Tchau, tchau